Gosta de fazer o dia Na novinha que dá uma bolada Gosta de fazer o dia Você tá nesse lado a pirata 24 horas por dia Se você não é nada, você é uma da vida Se você não é nada, você não é nada, você é uma da vida Essa novinha que dá uma bolada Gosta de fazer o dia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Ela te decora, você é uma da vida Gosta de fazer o dia O que você não é nada, você é uma da vida Se o ritmo leva a mover a cabeça E começamos a mover Minha música não discrimina a ninguém Se quebra E toda a minha mente se mueve Mira o ritmo como os tem Hago a música que entretiene Os ruínos me querem Querem me querem Minha vida Minha mente se mueve Mira o ritmo como os tem Hago a música que entretiene Protect those you love Minha música os tiene fuerte bailando e se baila assim Estamos rompendo a discoteca A festa não faz a pena comienza Se pensa Macheli França Colômbia Não me gosta J. Marvin Willie William Dê Fique Lúdice Os dígios não mentem Eles gostam da minha mente E isso se foi muito Fique Não lhe pagam Não paramos Isso é só trabalho E pra E onde está a minha mente? Me faz bucára dentro E onde está a minha mente? Se E 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto